O que eu acho é que hoje em dia sentimos-nos muito pequenos e impotentes, porque há forças maiores em funcionamento que não nos deixam, que nos tolhem os movimentos. E de repente hoje de manhã havia uma frase maravilhosa. Se te sentes pequeno e impotente e achas que não tens força nenhuma por seres tão pequeno, pensa só na última noite que tu passaste com um mosquito dentro do quarto. E é verdade, as coisas pequenas às vezes têm muita, muita força. E tanta força, tanta força, que eu existo por causa de uma coisa pequena. Quer dizer, todos nós existimos por causa de coisas pequenas. Além da biologia da coisa, há uma história de família que conta de um pequeno erro. Um pequeno, um erro de memória, um erro de geografia. Eu nasci na Madeira, de uma família muito multicultural. O meu bisavô era americano. Finha vindo da Califórnia para a Suécia, na Grande Depressão, e o negócio dele era, ele era lay-away. Então ele ia para os países do leste da Europa, comprava móveis, quadros, espécie de obras de arte e levava de volta para a Suécia, restaurava e vendia em leilão. E ele assim fez fortuna. Mas fez fortuna, às custas da sua saúde. E chegou uma altura em que ele teve que ir ao médico, porque estava bastante mal. E o médico sugeriu que ele fosse para uma terra quente e boa, porque vivia na Suécia, não é? Para uma terra quente, mais simpática, em termos climatérios. E ele ouviu de uns amigos dele, de umas férias fantásticas que eles tinham passado em Mallorca. Então ele foi a uma agência de viagens e disse, olha, eu quero ir para aquelas ilhas ao pé de Espanha. Madeira? E é por causa deste erro que eu existo, e existe como Madeira esse, que ele gostou tanto da Madeira, quando ele lá foi, que comprou-o lá a casa e levava-se para a família. E foi por assim que fica no fim das histórias todas, e são outras histórias, que os meus pais se conheciam. E agora, pensando nisso, eu acho que nós devemos pensar que há coisas que nós não sabemos. Nós nunca sabemos quando um pequeno acto nosso, quer seja um acto inadvertido, de distração, de um pequeno lápis, vai ter repercussões, nem quando os nossos pequenos actos de bondade também vão ter. São coisas que não sabemos. E é o seguinte... E aí E aí E aí Obrigado.